Hoje, o Núcleo de Avaliação Estratégica, o NAI, da Assembleia Legislativa de São Paulo, está aqui na cidade de Serra Negra. A gente veio conhecer o Complexo de Saúde Dr. Firmino Cavenager. Estamos aqui com o secretário Ricardo Minosso, que vai nos apresentar o complexo. Vamos, secretário? Vamos lá. Secretário, conta para a gente como foi pensado esse complexo de saúde, como ele está funcionando, em números mesmo, quantas pessoas atende, as especialidades, conta para a gente. O projeto nasceu em 2021, quando houve uma programação de toda a infraestrutura que seria aplicada na área da saúde. Então, em 2021, a gente projetou. Em 2022, final de 2022, 2023, a gente iniciou a execução do complexo. Está atendendo uma média de 5 mil pessoas mês. Um mês pelo outro, a gente tem uma média de 5 mil pessoas. Um investimento de quase 2 milhões e meio. Uma área de 500 metros quadrados de construção. Aqui a gente tem uma infinidade de ofertas de serviços. Desde atendimento médico clínico, alguns especialistas como pediatra, ginecologista. Temos a parte da área da odontologia. A gente tem atendimento de farmácia, psicólogos, nutricionistas. Temos mais dois complexos com entradas independentes, que é a medicação de alto custo, os pacientes que fazem as retiradas, sala de vacina. Secretário, essa medicação de alto custo que o senhor falou, para qual paciente exatamente? Como que funciona isso? O paciente faz tratamento aqui, no município? Como que funciona? Essa grade de medicação que a gente fala alto custo é uma grade padronizada pelo Ministério, como eu disse, e ela tem a indicação dentro de um protocolo. Então, o paciente pode fazer o segmento de acompanhamento dele, tanto na rede municipal como fora, nas referências estaduais de tratamento. O paciente, ele traz as prescrições, a gente dá a entrada por aqui, e aí a distribuição ela é feita pelo município, mas a indicação ela pode ser tanto da rede municipal como a rede externa. Por exemplo, um paciente oncológico seria o caso de um alto custo, é isso? Só para a gente tentar entender melhor. Não, oncologia não. Oncologia, quando a gente fala de oncologia, a gente fala em tratamento integral, onde o próprio hospital que oferta o tratamento é de obrigação à dispensação da medicação, entendeu? Mas a gente pode falar de outras patologias, algumas indicações específicas de algum tipo de diabetes, que tem alguns tipos de insulina específicas. aquelas canetas de insulina. Isso, e aí segue, entendeu? E agora vamos conhecer a sala de vacina, então? Ah, vamos sim. Quase toda a população do município passa para ser vacinada, desde o recém-nascido até o idoso. Eu estou vendo aqui, BCG, HPV, varicela, rotavírus. Exato, aqui a gente oferta toda a grade, o calendário nacional. Como que está a vacina aqui no município? As pessoas estão se vacinando? Eu acho que o que acontece no município de Serra Negra é a mesma coisa que acontece em todo o estado de São Paulo e no Brasil, né? A gente teve uma pós-pandemia, uma redução na cobertura vacinal, isso para todas as vacinas, né? Mas a gente busca fazer as campanhas de busca ativa. Então, levando a vacina até os bairros, ofertando, fazendo campanhas. Conta para a gente, como está a saúde bucal aqui em Serra Negra? O projeto foi desenvolvido, quando nós criamos a unidade de saúde, foi justamente para ampliar o atendimento odontológico. E pensando nisso, a gente construiu duas salas odontológicas. Então, uma, ela é utilizada 40 horas semanais para atendimentos clínicos, seja a demanda agendada ou a livre demanda, procura. E nós temos um outro consultório ao lado, onde a gente faz os atendimentos especializados. Próteses dentárias, algumas cirurgias odontológicas. Aqui é atendimento ginecológico? Exato. Aqui a gente tem o atendimento com o ginecologista, toda semana. O ginecologista vem até a unidade para aqueles casos onde há uma indicação de passar com o médico especialista. O acompanhamento dos pré-natal, que as gestantes fazem aqui também. Secretário, fala para a gente. Estamos aqui na pediatria. Como que funciona? Atendimento pediátrico é uma outra especialidade de saúde que a gente oferta aqui no Complexo de Saúde, Dr. Firmino Cabenaghi. Bem como em todas as outras unidades de saúde do município. Então nós temos uma escala, onde o pediatra vem toda semana, para aqueles casos em especial. Lembrando que aqui é um PSF, então os próprios médicos clínicos também fazem atendimento infantil. Mas, para os casos especiais específicos, a gente tem aqui dois, três dias na semana que o profissional especialista vem. Eu vi também que tem atendimento psicológico. Exato. Dentro de uma escala, um psicólogo 40 horas, nutricionistas 20 horas semanais, que atende desde o infantil até o adulto. Hoje em dia, nós estamos com um problema seríssimo de saúde mental, né? E um psicólogo à disposição e um nutricionista muito importante, né? Exato. Porque é o problema do mundo hoje, é a alimentação, é a saúde mental. Nós temos que tratar o paciente como equipe multidisciplinar, né? Nós aqui do NAE encerramos a visita e agradecemos, secretário, pelo acompanhamento e parabéns por tudo que a gente viu aqui. Nós que agradecemos, em nome da Secretaria Municipal de Saúde de Serra Negra, a gente agradece o NAE, da LESP, do Estado de São Paulo, pela visita, pela oportunidade de a gente estar demonstrando toda essa construção que foi realizada. Um agradecimento especial ao governo do Estado, pelo direcionamento dos recursos. Foram aí quase 2 milhões e meio direcionados para a gente construir esse complexo. Mais uma vez, a gente agradece a visita de vocês e a gente se coloca à disposição. Muito obrigada. 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 Obrigada.